BABADOS E BOATOS Eu tô aspirando já Kelly, é o seguinte E a gente só As mulheres Aham, no meu look de hoje Tá vendo que eu vim com uma blusa de manguinha Eu vim com uma de alça Quando eu vim com uma de alça Eu me lasco Porque eu fico aqui no Polo Norte, né? Mas eu gosto Às vezes eu falo pro Totó Deixa no menos um Que eu venho com um cachecol Isso, isso Que daí a gente já vem É, toca Luva Tá bom, tá bom, tá bom, menina Ainda bem que você vem pra esquentar Ó a camisa, ó É o Havaí e é aqui, ó Exatamente Ele já tá totalmente, né? Nós estamos entrando no inverno E o Totó ainda tá lá no verão Traião, sempre Até porque aqui em Tres Lagoas Sempre é verão pro Totó Porque não faz frio O frio dele Então assim, é fresquinho É um verão mais forte Mais fraco Talvez daqui uns 5 anos 6 anos Eu comece a sentir esse Esse calor Ou esse frio, né? Esse frio é que vocês sentem Por enquanto ainda Continuam numa boa aqui Tá bom Tá fresquinho Só se lembre que daqui uns dias Nossa estação é inverno É, é verdade Pode não parecer Ou dura usar roupa Só pra combinar Em sindicato Não vai dar certo Bom, vamos lá Maravilha Bom, Totó Agora a gente tem uma presença nova, né? Kelly Eu sei que você que me recebe Mais agora Com essa férias aí Da Tati de um ano Isso Praticamente, né? Praticamente A gente tá com a Kelly Seja bem-vinda Obrigada Espero que você goste também Também vou querer Trinta dias aí Nas minhas férias É um desafio, né? De estar aqui Todos os dias Vou confessar Mas já fui bem orientada Isso Você não, Maravilha Você mata mesmo, né? É um doce É uma flor Vamos lá Vamos começar Gente, ó Eu trouxe aqui Pra falar primeiramente Pra vocês Da Ana Clara Ana Clara do BBB Todo mundo já conhece ela Por estar em todos os cantos Da Rede Globo Ela é tipo a gente A gente tá aqui Você, Kelly Tá nas reportagens Tá? Já esteve no TVC agora Tá aqui no Casa com a gente Eu também tô aqui no Casa Tô no TVC Tô na recepção Tô no rádio Faz tudo Faz tudo Ana Clara É só É nós Somos nós Na vida real É do povo Ela que Começou, na verdade No BBB Né? Fez parte, se eu não me engano Do 2018 Depois ela saiu E a Rede Globo Já foi lá E capturou ela Fez Fez Rede BBB Que é quando acaba o BBB Ela conversa com o Eliminado E tudo mais Aí ela fez Conseguiu um outro quadro Que também só vai ao ar Quando tem o Big Brother Mas chama Plantão BBB Ela traz todas as novidades O que vai acontecer Por exemplo Ah, hoje é dia de paredão A gente vai fazer isso Então ela traz todas as novidades Acabando o BBB Ela foi pro No Limite Né? Pra fazer os comentários Tá no No Limite também? Tá Pra fazer os comentários Do No Limite E agora, gente A partir do dia 11 de junho Ela vai ter um programa Derivado do The Voice Kids Né? Que vai ao ar Toda sexta-feira Ao ar não Vai ter episódio Toda sexta-feira Na Globoplay Então assim É BBB É No Limite É um derivado aí De The Voice Kids Gente E é interessante, né, Mari? Porque poucas pessoas Se destacam assim Sim Ela foi pegando as oportunidades Com o carisma dela Ela é engraçada Ela tem um humor, né? E foi alcançando, alcançando Acho que a Globo realmente gostou dela, né? E se tratando Você falando isso Se tratando de Big Brother Dá pra gente contar nos dedos As pessoas que realmente deram sucesso Ah, isso é verdade Isso eu concordo Extremamente A Grazi, Massa Fera A Sabrina Sato, né? E agora a Ana Clara Que também Tem a Rafa Kalman Que na verdade A Rafa entrou aí No quadro já Do Camarote Que ela já tem uma fama Antes do BBB Porém Acho que com o BBB Ela adquiriu mais ainda, né? Porque o pessoal entra Sem muito saber fazer nada Até a Manu Gavassi Tentou aí, né? Mas não deu muito, né? Mas na verdade Não é que Eu acredito que a Manu No caso da Manu Já é que ela não quis Porque ela já tem Aquele mundo dela Que ela gosta, né? A música é Criado por ela, né? É, agora O que eu vi ela Depois do BBB Se eu não me engano Foi numa propaganda Do Boticário Se eu não me engano Ela fez uma propaganda De maquiagem Também só Não vi Não a vi mais Agora a Rafa não Já tem um programa Do Casa Kalimann Já é toda aquela É aquilo que ela quer mesmo, né? Mas já saiu Duas atrizes Duas ou três atrizes Do BBB, né? Em compensação A gente vê que O nível não é Se apurar mesmo ali De todo mundo Que já participou São poucas pessoas Realmente Ainda continua valendo A máxima O cara é BBB Ou a mulher é BBB Mas não tem Informação nenhuma, né? É verdade É um famoso quem mesmo Exatamente Mas poucos Conseguem trilhar aí E quando trilha A gente vê que é Realmente Realmente poucos É verdade É aquilo que chamamos De oportunidades, né gente? Às vezes a gente Tem uma oportunidade Tá esperando o rainho de sol ali A gente tá esperando Ou às vezes a gente tem E não abraça A oportunidade Verdade, verdade E aí são poucas pessoas Que levam a esse sucesso Mas agora vamos falar De uma coisa bem triste Puxa, tristíssima É assim Eu de início Eu já desejo força Para o Whindersson E Maria Lina Que perderam o João Miguel Ele que nasceu De 22 semanas Nasceu aí no sábado E morreu ontem Na verdade Na madrugada de segunda-feira Na madrugada de ontem Por um lado Igual eu trouxe aqui No quadro de ontem A gente tá muito feliz Pela bebezinha Da Virgínia E do Zé Felipe Que graças a Deus Tá bem Veio com saúde Mas a gente Tá aí sofrendo Por essa questão Do Whindersson E da Maria E isso Falando em sofrimento Disso Não é só Dessa perga Do neném Na verdade Tem um sofrimento Aí desde Pós término De relacionamento De Whindersson E Luísa Sonza Luísa que também Foi afastada Das redes sociais Ontem Por conta De ser atacada Pela internet Após a morte Do filho Do Whindersson Meu Deus Não tem nada a ver Uma coisa com Um vídeo Que ela gravou Chorando Desesperada Mas por quê? O que as pessoas Estão associando? Então é assim Que eles terminaram Certo? E aí Entrou a questão De quem terminou Com quem O que aconteceu? Luísa traiu O Whindersson O Whindersson Traiu o Luísa O que aconteceu? Só que pra todo mundo Descobrir o que realmente Aconteceu Se passaram um ano E a Luísa foi sendo atacada Até porque Ela começou um relacionamento Muito rápido Com o Vitão Então todo mundo Deduziu que ela Como ela já tinha Trabalhos Projetos Projetos Músicas Com o Vitão E por ser Uns clipes Mais censurados Assim Sensuais O erro foi dela Algo que ela Cometeu E deduziram Que foi ela Que traiu O Whindersson E acabou o relacionamento Porém Depois de um ano Que fez agora Em abril Se eu não me engano O Whindersson Se posicionou Após os ataques Que ela vinha sofrendo Ela já estava cansada Ele se posicionou E disse que foi ele Que terminou Aí já gerou Um outro ataque Foram pra cima dele Na verdade também Porque ele não falou isso antes Esperou um ano Pra poder contar Até porque A vida particular dele Ele não tem que contar Eu acredito Que seja assim Mas enfim E aí foram os ataques Pra ele E pra Maria também Que é a mulher dele Que estava grávida Que acaba sofrendo Exato Não A gente vê fotos Deles sorrindo Felizes Com a gestação Que a Maria estava Porém tem toda Uma problematização Sofrimento As pessoas julgam demais Então assim Eu acho que A gente ainda Não sabe a causa Do nascimento prematuro Do João A gente ainda Não sabe a causa Na verdade O falecimento dele É porque ele Nasceu realmente Muito prematuro São cinco meses e meio Mais ou menos De gestação Então A sobrevivência Estava bem difícil A pessoa foi lá E apoiou ela E revelou que de fato Poderia ter acontecido Pelo menos Entrar e ir no assunto Novamente Pois é Quando o Whindersson Chegou agora E voltou à tona Vem também De um babado Na verdade Nem sei se é verdade Uma fofoquinha De que o Luísa Iria fazer uma música Que tinha a ver Com o final Do relacionamento dele De Whindersson Que iria lançar Agora no dia 22 de junho Porém Não sei se é verdade As fontes ainda Por exemplo A equipe dela Ainda não falou nada Ela também não falou nada Então a gente não sabe Se é verdade E aí Com isso tudo Com toda Essa história De fim de relacionamento De ataque daqui De ataque dali Porque temos Torcida de Whindersson Temos torcida de Luísa Temos a torcida Para que os dois Voltem E aí virou Esse rebuliço Na vida De todos eles Do Whindersson Da Maria Que não sei Mas pode ser também Por todas essas raivas Que ela andou passando De rede social Até porque Ela não era Famosa Lembra Total Quando eles começaram A namorar Eles começaram A namorar E o Total Sempre fala Ela é famosa quem Ela não era famosa Realmente ela tem Uma profissão Porém não era A fama dela Internet Rede social Não era fama E é muito difícil Lidar com isso Quando a pessoa É uma figura pública Tem toda uma vida exposta E o outro não Exatamente Ele acaba sofrendo Os ataques Como se fosse Uma pessoa pública Difícil Que triste É muito triste E aí veio Então essa perca do João Tem muita gente Apoiando E desejando força Para o Whindersson E para a Maria Também Que não é fácil A gente sabe Que tudo a gente sofre Uma gestação Se a gente perde No começo A gente sofre No início No meio No fim Enfim Mas eles chegaram A ter contato Eles viram Um rostinho Então eu acredito Que seja Pior ainda Do que perder Uma gestação Lá no início Que é apenas Uma sementinha A gente sofre Sim Mas a gente não Viu o rostinho E teve todo Um planejamento Sim E nas publicações O Whindersson Que parece Que é a cara dele E ele fez Até uma música Para o João Miguel No hospital Quando o João Miguel Nasceu Foi assim Um susto Eles não esperavam Até porque É muito no início Então ele fez Uma música Muito bonitinha Quem não viu Olha lá no Instagram Do Whindersson Que está lá Nos stories dele Legal Maravilha Vamos lá Para o próximo assunto O próximo É um pouco delicado Também É da Simone Dupla da Simária Ela que retirou O útero Após Acho que meses Que ela ganhou A Zaya Sua última filha Ela teve Uma esterectomia Ela tirou O útero Que na verdade Ela estava com Uma adenomiose Uterina Que é um espessamento Dentro das paredes Do útero Que gera Dores Cólicas Sangramentos Ela tinha até Compartilhado com os fãs E seguidores Que ela Estava tendo Sangramento Acredito Depois de Um ou dois meses Ela continuou Sangrando muito Depois da gestação Além do normal A gente sabe Que a mulher Fica ali Um período Sangrando Mas além do normal Então assim Ela fez os exames O que podia fazer Para ela parar De sentir dor E também parar Para não ocorrer Uma coisa pior Gerar um câncer Alguma coisa do tipo Ela resolveu Tirar o útero Mas passa bem Ficou três dias internada Se eu não me engano Passa bem Está em repouso E a gente Deseja aí Que passe logo Essa fase ruim Ela e a irmã Elas estão bem afastadas Já há um tempo A própria irmã Sofre de vários problemas De saúde De gravidade Agora ela Elas parece que deram Um bom tempo Assim na carreira Daquele sucesso todo Que elas estavam fazendo Shows O mês inteiro E aí Quando a irmã dela Teve um problema Com tuberculose Desde então Vários problemas De saúde E juntou a pandemia Também né Kelly Já parou Elas são Sim Mas é que muitas duplas Ainda continuam tentando Fazer através de live Um contato com os seus fãs Elas realmente Assim se dedicaram agora A família Exatamente Elas tiveram aí Uns momentos de live Até no início Da gravidez da Simone Porém a gravidez da Simone Também não foi uma gravidez Assim É tão Tão calma Ela passou por algumas turbulências Também na gravidez E eu acredito que A partir do momento Que começou a pandemia Elas faziam também O The Voice Elas afastaram Por conta da pandemia E a Simone Estar grado Então o risco é maior Né Aí já voltou Nisso já inicia também Um Um Trabalho mais assim Pessoal Mais cuidar da família E daí depois disso Né Veio a gravidez da Simone A Simone teve A Zaya E assim A gente A gente sabe Que pandemia Uma criança Né Não que eles Não seja vulnerável Mas uma criança É muito mais Né Vulnerável do que a gente Então assim Eu acredito que A gente vendo Pelos stories Pelo que eles postam A família é muito assim Respeita mesmo A pandemia Se tem que se encontrar É Faz os testes Evita muito contato E eles Elas chegaram A fazer algumas lives Mas agora Estão aproveitando Aí mais a Zaya Né Que tá pequenininha Melhoras para ela É verdade Mais assunto Por último Só uma comemoração De cinco aninhos De Théo Filho de Rômulo Estrela E da Nilma Quariguari Gente Eu acompanhei Porque o Rômulo Fez uma novela É Como que chamava Aquela novela Que ele fez Com a Bruna Marquezine Não faça essa pergunta Pra mim Nem pra mim Não sou novela Enfim Ele fez uma novela Da Seis Se eu não me engano Uma novela de época Eu era muito fã Dessa novela Tão fã Que esqueci o nome Mas tudo bem Eu assistia Bastante Assim Quando não tinha Que ir pra faculdade A gente acredita em você Tá Mari Na verdade Quando não tinha Que ir pra faculdade Não Quando faltava Na faculdade Teria que ir Mas né Ficava lá Mas enfim Acho que é Deus salve o rei Deus salve o rei Lembrei Tá vendo Deus salve o rei Então acompanho ele Na trajetória Dessa novela E quando Tanto na vida Profissional Como pessoal Ele teve o Theo E foi aquela coisa Assim De muito trabalho Com o filho Nascendo E aí Tinha que Se dedicar um pouco A TV Um pouco A família Como todo mundo Se divide ali Mas a questão De um nascimento É maior ainda É filho da gente E eu acompanhei Aí gente E já tem Cinco anos O Theo Como que passa rápido Passa rápido Muito E falando De aniversário Assim Eu acho Que é uma Acho não É uma data Que os pais Que todos nós Os pais Os filhos Gostam Uma vez no ano A gente tem que comemorar Porém Na pandemia Eles também São tipo Filha que Que respeitam Muito Isso é muito importante É muito importante Toto Cumprem O distanciamento Social Cumprem O uso De máscara A higienização E até no momento Não postaram nada E acredito também Que não teve Nenhuma festinha E se tiver também Aquele bolinho Para pai Mãe E o aniversariante Para não passar em branco Não passar em branco É bem intimista Mostrando que faz Parte da vida E tem que manter mesmo Essa segurança Cabe a nós Quem colocar dentro de casa Quem vai entrar Onde nós vamos Ainda mais Se tratando De crianças Então é importante Nós fazermos A nossa parte As famílias Também Fazerem a parte Porque já é tão difícil Fazendo a nossa parte Já é difícil Se evitar a pandemia Imagina deixando A nossa parte